Seu nome? Francisco Anacena Francisco Anacena Francisco Anacena Tá bom Miguel 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 Carlos Anacena Miguel Tá bom Seu nome? Júlio Júlio Passa os três pra cá Isso Um do ladinho pro outro Você fica aqui no pequenininho lá no canto Tá bom? Pequenininho aqui tá muito bom Isso Olha, preste atenção nessa brincadeira É uma brincadeira muito fácil, tá? Pode vir na nossa cobaia Isso, Samuel Ele vai explicar o que vocês tem que fazer Tá bom? Preste atenção Vocês vão pegar esse pau Coloca o pau no chão As duas mãos em cima do pau A testa em cima da mão Quando eu falar, levante a boca do Geraldo pra cima Tem que ser igual o que ele vai fazer, ó Isso E começa a girar Mandando, 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 mandando Mandando, 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 mandando Vou contar vinte voltas Chegou das vinte, rogo o pau no chão Vai andando, andando, andando Coloca o pé, os dois pés E levantando, e levantando E os aplausos, que a gente vai te dar um aplauso E ele vai te dar um aplauso E ele vai te dar um aplauso E ele vai te dar um aplauso Vemos o nosso amigo O que ele faz? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Mas, é muquinha Vem, vai te dar um efeito Vem, vai te dar um pouquinho Para morrer Não, não Não, não Você já percebeu É muito bom, vai daí. De uma, de uma, de uma, de uma. Mas tá com a tá de um. É, nossa, pessoal. Foi, né? A pele que tá descrito. Tá bom,dir? A gente tá muito bom. Vai cair. Isso vai do que? Cinco, vai dar de um. Seis, dois, três. De sete, quatro, oito, nove. Dez, nove, dez. Vamos ver, doutinho, vai. Solta um, ó. Olha pro go. Não pega isso. Se pera, tá bem. Tá, bem com o menino. Carta. Vamos, eu. A gente não vai fazer nada não, mas pequeno.